Música Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera! Pessoal, é o seguinte, muita gente vinha me pedindo, falando pra mim criar uma liga clássica né, do canal Zord Games Realmente era algo que eu queria fazer, só que já tava com todas as ligas ocupadas Coincidiu que a liga do segundo turno não vai ter lá E o que que acontece? Sobrou uma vaga, né, pra criar uma liga clássica E eu já criei, tá aqui, vou mostrar pra vocês Então tá criada a liga clássica, a liga do canal Zord Games Vai ser uma liga gratuita pessoal, tá? Todo mundo que quiser entrar vai poder entrar Aí você vai falar pra mim assim, nó bacana né Zord? Então assim, se você gostou, já deixa o like Já deixa o like E vamos bombar esse vídeo de like Porque né, vai ter, agora vai ter a liga clássica do canal Zord Games E esse ano vai ser só o segundo turno Mas ano que vem a gente cometa o peso do primeiro turno, beleza? Bom galera, aí você vai falar assim com uma amiga assim Mas e aí Zord, o que que essa liga vai dar? O que que vai acontecer? Seguinte, fechei uma parceria bacana com uma loja, tá? A loja chama 2H Sports Artigos Esportivos Ela vai estar patrocinando pra gente uma camisa oficial do time do coração do vencedor Aí você vai falar pra mim assim, ah, eu torço pro Chelsea Ok, camisa do Chelsea Ah, eu torço Barcelona, Cruzeiro, Santos, Flamengo O time que você torcer, a empresa vai estar te dando essa camisa oficial Bacana né galera? Então, já deixa o like de novo aí, se você ainda não deixou da primeira vez Beleza? Bom pessoal, então, criei a Liga Clássica Fechei uma parceria bacana com a 2H Sports A 2H Sports trabalha com camisas de times e de seleções, tá? É pronta entrega, aceita todos os tipos de cartões Envia para todo o Brasil E eu vou deixar pra vocês aí o Instagram e o WhatsApp, beleza? O Instagram vai aparecer na tela aí agora, tá? O Instagram deles é Artigos Esportivos 2H O WhatsApp deles está aparecendo na tela agora aí, beleza? 11, 95, 423, 5126, beleza? Então, só entrar em contato Essa empresa eu garanto, show de bola Pessoal, a parceria que eu fiz com a 2H Sports Simplesmente é pra eles darem a premiação para o vencedor, ok? Ou seja, eu não vou estar ganhando nada com isso Conforme a gente vai crescendo e ganhando alguma coisa Eu devolvo pra vocês também, beleza galera? Então, o que é que eu vou pedir pra vocês? Pra funcionar essa parceria e a gente conseguir ter isso Eu preciso que vocês sigam 4 passos para mim, beleza? Então vamos lá Primeiro passo pra poder participar da liga E tá concorrendo a camisa oficial do time do seu coração Se é inscrito no canal Você não é inscrito no canal ainda? Se inscreve agora aqui, ó, rapidinho Só clicar no botãozinho de inscrever e ative a notificação Segundo passo, galera Tente seguir no Instagram a 2H Sports Terceiro passo Galera, terceiro passo é o seguinte O canal ZordGames também tem um Instagram, tá? Então tem que seguir também o Instagram do canal ZordGames, tá? Que é arroba ZordGames, beleza? Então tem que seguir o Instagram do canal ZordGames também, beleza? Arroba ZordGames Quarto e último passo Curtir a página do canal no Face, tá? A página do canal do Face é www.facebook.com.br ZordGames, um pouco de tudo Tudo junto, beleza? Então, é o seguinte, galera Todo mundo que fizer esses quatro passos, tá? Tiver um time no Cartola com espaço pra disputar uma liga Vai tá concorrendo, vai tá disputando, né? A liga do canal ZordGames Que além de tudo a gente vai tá falando nas lives A gente vai tá sempre falando também Antes dos vídeos também A gente vai tá falando e vai tá dando uma menção, né? Sempre anunciando os três melhores ali da rodada e tudo E o melhor, obviamente, né? Do líder do campeonato, melhores do mês e tudo E vai tá concorrendo a camisa do time do coração Então, galera, é muito simples Primeiro, ser inscrito no canal Segundo, seguir no Instagram o 2H Sports, beleza? Terceiro, seguir o canal ZordGames no Instagram Quarto, curtir a página do canal no Face Ok, galera? Então, fez esses quatro passos Você vai tá podendo entrar na liga Sem medo de, caso você ganhe, você não levar o prêmio Então, já indico a todos vocês, galera Já façam isso antes de entrar na liga, beleza? Eu ainda tô vendo ainda como é que eu vou fazer essa questão da liga Se eu vou deixar ela totalmente aberta Ou se eu vou deixar ela moderada Pra vocês mandarem o convite e eu ir aceitando Vai depender um pouquinho de como vai funcionar essa questão Do pessoal tá mandando o convite Inicialmente, eu acho que eu vou deixar ela moderada E vocês vão me mandando o convite Então, galera, pra não ter problema Já faz esses quatro passos Que você já vai tá participando da liga Eu espero que a gente possa falar bastante Sobre essa liga ao longo desse segundo turno E assim, eu tô bem satisfeito Da gente ter conseguido criar a liga E assim, inicialmente ia ser uma liga Pra gente conversar sobre Não ia ter a premiação Mas graças a Deus conseguimos essa premiação Então, agradecer a 2H Sports E espero que vocês possam fazer bombar essa liga Pra gente poder comentar bastante Falar sempre sobre ela E é isso aí, galera É só seguir esses quatro passos Pra poder tá participando da liga Tamo junto Hoje o assunto era só esse Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de se inscrever no canal Galera, um dos quatro passos aí Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também, galera Vamos compartilhar esse vídeo pra bombar essa liga, tá? Vamos deixar todo mundo participar da liga E que isso melhora Beleza? Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê Valeu, falou Até mais!